Conta-se que São Patrício escreveu esta poderosa oração no século V, em Gaélico. Essa oração deve ser rezada todos os dias, para trazer proteção, sorte nos jogos, sorte em todos os momentos do seu dia e manter afastado os feitiços, mal-olhados e todo tipo de energias negativas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mantras e Orações Universais e no vídeo de hoje você vai aprender a oração de São Patrício para proteção, sorte nos jogos, contra mal-olhados, feitiços e energias negativas. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque você fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e com certeza o universo vai te abençoar. E coloque nos comentários aqui embaixo, São Patrício, eu creio no seu poder e conto com a sua proteção e prosperidade. São Patrício, levanto minha voz neste momento, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na trindade, pela afirmação da unidade do Criador da criação, pela força do nascimento de Cristo no seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e da ascensão, pela força da descida para o julgamento final, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza na terra, solidez da rocha, pela força de Deus a empurrar, pela força de Deus a amparar, pela sabedoria de Deus a guiar, pelo olhar de Deus a vigiar o meu caminho, pelo ouvido de Deus a escutar, pela palavra de Deus a falar, pela mão de Deus a guardar, pelo caminho de Deus a minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela história de Deus que me salva, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo sós ou em grupo, conclamo hoje, tais forças a que me protejam contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o meu corpo e a minha alma, contra o encantamento de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma, Cristo, guarda-me hoje, contra o veneno, contra o fogo, contra o afogamento, contra o ferimento, para que eu possa receber e desfrutar de toda sorte nos jogos, Cristo comigo, Cristo a minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo a minha direita, Cristo a minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos os que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, São Patrício, levanto minha voz neste momento, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação na unidade, pelo Criador da criação, amém.